Fala aí pessoal, beleza? Elis Lima. Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como tá baixando o pacote Office totalmente gratuito dentro do seu Windows. Lembrando que esse tutorial aqui ele vai valer pra qualquer tipo de Windows, ou Windows 7, ou Windows 8, 10, 11, ou até o mais recente aí lançado. Bem pessoal, a Microsoft liberou a licença do Office 365. Pra quem não sabe, o Office 365 é a nova atualização do pacote Office de uma forma gratuita e legalizada. Ou seja, o pacote é completo. Ele vai conter o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook e outros aí que fazem parte do pacote Office. 100% de graça. Então é importante que você fique até o final e preste bastante atenção em cada detalhe do vídeo pra não se perder. Mas pode ficar tranquilo que o passo a passo é bem simples. Peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar a divulgar esse canal para mais pessoas. Então é isso, bora pro vídeo. Então pessoal, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer, vocês vão dar uma olhada na descrição desse vídeo. Assim que você abrir a descrição aí, vai clicar no primeiro link, vai te jogar dentro desse site aqui do Tecno Mais. Não vai ter nenhum anúncio, pode ficar tranquilo. Chegando aqui no site do Tecno Mais, você vai rolar e vai vir aqui na segunda aba de Acesse o Site Oficial da Microsoft. Onde você deve clicar nesse site aqui, ó. Site da Microsoft. Após você clicar no link, vai te jogar diretamente dentro dessa aba aqui. Aqui você vai clicar com o botão direito do mouse. Clica aqui na borda, ó. Se você clicar no meio, vai aparecer essas opções sem nada a ver. Você vai clicar aqui na borda com o botão direito e vai clicar na opção para traduzir para o português. O site agora vai ficar traduzido aqui. Você vai entender melhor. Vou estar fechando aqui. E aqui você vai clicar na opção de entrar. Entrar em uma conta da Microsoft. Aqui, se você já tiver uma conta da Microsoft, você só faz o login e continua. Se no caso você não tiver uma conta da Microsoft, você precisa criar uma. Que é no caso, a gente vai criar uma nesse vídeo. E se você já tiver, você já pula essa etapa. Porque é uma etapa mais... É para o vídeo não ficar muito extenso para você. Você já pula esse vídeo aí que eu vou estar dividindo ele em etapas. Então vamos criar uma conta da Microsoft. Eu vou estar clicando na opção Crie uma. Vai te jogar nessa aba aqui. Onde você precisa colocar o arroba ou Outlook.pt ou Outlook.com ou Hotmail.com. Mas se você quiser testar também um gmail.com, você tenta aí. Porque eu ainda não fiz o teste, mas eu vou usar o Outlook mesmo. Eu vou estar adicionando aqui minha conta. Já eu volto. Pronto. Adicionei aqui o arroba Outlook.com. Vou clicar em seguinte. Pronto. Nessa etapa aqui, na hora que você clica em seguinte, aí eu vou pedir para você estar abrindo o bloco de notas. Que é simplesmente o quê? No caso aqui, eu já tenho uma senha já salva padrão. E aqui você vai pegar esse e-mail. Você vai... Eu vou estar abrindo aqui as opções. Você vai colocar o nome Acesso da conta Microsoft, e-mail e senha. Eu vou estar deixando também isso aqui para você estar fazendo o download. Aí abaixo, para não ter nenhum problema. Se você quiser copiar também, só copia, eu vou estar copiando esse e-mail aqui e adicionar aqui no bloco de notas para eu não estar esquecendo da minha conta Microsoft. Pronto. Colei. Agora, uma senha padrão forte. Como é que eu crio uma senha padrão forte? Bem, pessoal. Eu já peço para vocês, e logo... Colocando a mesma senha que vocês vão colocar na conta Office, que aqui é uma conta diferente, aqui é uma conta Microsoft. Mas eu já aconselho vocês a colocar uma senha de, no mínimo, 15 dígitos, com uma letra maiúscula, letra minúscula, e algum desses símbolos aqui. Vou estar mostrando para vocês. Alguns desses símbolos, fica aqui, pronto. Alguns desses símbolos aqui, só vão ser aceitos apenas esses símbolos aqui na senha de vocês. E se não tiver nenhum desses símbolos, a senha não vai passar. No caso aqui da conta Microsoft, não é necessário. Mas eu já aconselho vocês a usar a mesma senha, tá entendendo? Para não ficar perdendo tempo. No caso aqui, como eu já tenho a minha senha, vai estar borrada aí. Vou estar colando ela aqui. Colei. Não vou estar marcando nenhuma dessas opções aqui. Vou estar apenas clicando em seguinte. E aqui, ele vai perguntar qual é o seu país. Se você coloca Brasil, a sua data de nascimento. Vou estar inserindo aqui minha data de nascimento. Já eu volto. Data de nascimento inserida. Agora eu vou clicar na opção de seguinte. E agora, vai vir para essa opção aqui, ó. Resolva o desafio para sabermos que não é um robô. Aí você clica na opção aqui de próximo, para resolver, ó. No caso aqui, ó. Utiliza as setas para rodar o animal, a fim de fazer com que o mesmo fique em frente na direção indicada da mão. Aqui, fique de frente na direção do dedo. Eu entendi agora, né? Tem que ficar de frente na direção do dedo. Pronto, ó. Vocês observam que o dedo está apontando para aquela frente. Você só apenas gira aqui a imagem. Vou estar clicando em enviar. Deu certo. Aqui está pedindo para eu girar o boneco para essa direção. Girei. Vou clicar em enviar novamente. E verificação concluída. A sua conta foi concluída aí. Já foi feita a sua conta da Microsoft. No caso aqui, ó. Na hora que você criar a sua conta da Microsoft, vai ficar dessa forma aqui, ó. Você observa que vai estar acessada aqui a sua conta. E aqui, você só basta clicar nesse botão azul, ó. Então, é de entrar. Depois você clicar no botão azul, você vai vir para esse formulário. Eu aconselho vocês a fazer aquele mesmo procedimento. Clica com o botão direito, traduzir para o português, para não ter nenhum problema aí, para você estar digitando algo errado. A primeira coisa que você vai digitar aqui em país, você vai selecionar Brasil mesmo. Clica em Brasil. Empresa. No caso aqui, se você não tiver empresa, você coloca o seu nome mesmo. Vou estar colocando o meu nome. Preferência de idioma. Coloca o português Brasil. E agora, você apenas precisa clicar em aceito os termos. Chegando nessa parte aqui do vídeo, eu vou estar explicando o motivo da Microsoft estar oferecendo aí o pacote Office. Todo mundo sabe que o pacote Office é um pacote pago. E eles estão liberando gratuitamente. Por quê? A Microsoft está oferecendo essa versão que é disponibilizada de forma gratuita para qualquer pessoa que fizer esse cadastro no programa, porque deva conter algum erro ou bug dentro dos programas do Office, que na versão paga não contém. Então, a Microsoft, ela simplesmente vai monitorar e utilizar essas informações desses erros para corrigir e melhorar a versão paga. Então, todo mundo entendeu que, basicamente, você está sendo usado aí como uma cobaia. Mas, no caso aí, eu acredito que de um bom sentido, né? Você vai estar utilizando todo o pacote Office gratuitamente. Se caso ocorra algum erro, a Microsoft vai lá, vai fazer uma verificação, vai pegar esse bug e tentar corrigir na versão paga. Claro, vai corrigir na sua versão também, mas possa ser que aconteça outros erros aí diferentes dentro dessa versão que você está utilizando. Após você selecionar essa janela, você vai clicar na opção de Próxima. Aqui vai vir para esse outro formulário que você precisa marcar qual é o foco principal com a desenvolvedor. No caso aqui, marca mesmo projetos pessoais, para não ter muito problema. Em quais áreas de desenvolvimento, Microsoft 365, você está interessado? Eu vou marcar somente suplementos do Office e clica em Salvar. Após você clicar em Salvar, vai te renderizar para essa tela, onde vão pedir para você marcar uma dessas caixas, ou a primeira ou a segunda, você deixa essa primeira caixa marcada, que é a caixa de área instantânea, e clica em Próximo. Após você clicar em Próximo, vai te jogar nessa outra aba aqui, onde é outro formulário que você precisa preencher. Aqui você precisa colocar o seu país, no caso nem precisa digitar, já tem o nome aqui América do Sul Brasil. O nome de administrador, você não pode colocar espaço, tem que colocar o nome junto. Vou colocar apenas esse nome, Ls Lima mesmo. E você vai criar uma senha, lembra da senha que eu pedi para vocês criarem, que não pode minúsculo nem maiúsculo? No caso aqui, essa senha, esse tipo de senha aqui, você dá uma olhada aqui nesse formulário de login, que aqui a gente já especifica. No caso aqui, a gente até criou uma senha exemplo. Claro que você não vai usar ela, mas nesse modo, tem que ter no mínimo 15 dígitos, uma letra maiúscula e um desses símbolos aqui. No caso aqui, eu já vou ter minha senha cadastrada aqui, já coloquei no bloco de notas. Como eu falei para vocês, abre o bloco de notas, copia e cola. Agora eu vou voltar aqui e vou estar colando minha senha de administrador e vou estar confirmando. Feito isso, vocês vão verificar aqui, vocês observam que não precisa estar marcando essa janela, porque não é obrigatório, e você vai clicar na opção aqui de continuar. Após isso, após você marcar a opção de continuar, eles vão pedir para você adicionar um número de telefone no qual precisa receber um código. Eu vou estar digitando meu número de telefone aqui, já está com o código do Brasil, basta você digitar o DDD e os 9 dígitos do telefone. Então, já eu volto. Pronto, pessoal, após vocês colocar o número de telefone e receber o código, você clica na opção de configurar. Pronto, pessoal, após vocês confirmar o número de telefone, vai vir para essa tela aqui. Aqui, a gente já vai fazer o seguinte, após chegar nessa tela, vou pedir para vocês abrirem o bloco de notas novamente e copiar esse e-mail aqui. Automaticamente vai gerar esse e-mail aqui, abaixo de administrador, você copia ele e cola no bloco de notas. Vou colar aqui na frente do acesso da conta Office, aqui já é o acesso da nossa conta Office. E vocês observam que eles vão te dar 90 dias para você testar o programa. Mas você fica tranquilo que sempre vai renovar esses 90 dias. Raramente possa ser da Microsoft cancelar sua licença. Aí você deve estar se perguntando, mas por que eles não dão logo uma licença vitalícia? Porque a Microsoft, ela pode a qualquer momento cancelar a sua assinatura. E dando 90 dias, ela pode ficar renovando, renovando, até chegar o momento de não querer mais você como atestador beta e cancelar. E pronto. Após você fazer isso agora, a gente vai aqui para a tela do Android. Vocês vão precisar baixar um aplicativo chamado Microsoft Authenticator. Vai estar aparecendo aí na tela o ícone do aplicativo. No entanto, se você tiver com Android e iOS, vai, não tem nenhum problema. Basta abrir aí a Play Store ou a App Store. Você vai pesquisar aqui como a Microsoft Authentication. Pronto. É esse aplicativo aqui, pessoal. Vou estar clicando nele, ó. Você vai clicar em abrir. Vou deixar a câmera focar mais aqui, ó. Calma aí. Deixa eu só diminuir aqui um pouco o brilho. Você vai clicar na opção aqui de abrir. Você vai clicar aqui na opção de abrir. Você vai precisar concordar com os termos do aplicativo. No caso aqui, ó. Ele vai perguntar se você quer autorizar a digital. Eu acho legal você autorizar o bloquinho para o digital. Com o aplicativo baixado, eu agora vou voltar aqui para a tela do PC, ó. Vocês observam que eu já estou na tela aqui do computador. E aqui, a gente já vai abrir o nosso site do Office. No caso aí, também vou estar deixando aí na descrição do vídeo, que é office.com. Não tem erro. E após você abrir o site oficial, você vai clicar na opção aqui, ó. Do mais em um, você vai ter cuidado para não clicar em iniciar uma sessão. Possa ser também que você já tenha logado na sua conta. Mas qualquer coisa, você desloga e vai clicar aqui em iniciar uma nova sessão, no caso. Vou estar, no caso aqui, vocês observam que o Facebook vai iniciar uma sessão em outra conta, ó. Só que eu vou estar clicando aqui para estar desacessando a conta. Pronto, ó. Vocês observam que logou na minha conta Microsoft. Vou terminar a sessão, eu quero deslogar. Clico aqui para deslogar. Você aguarda enquanto desloga. Isso aqui é automático. Geralmente, a Microsoft, ela conecta automaticamente. E aqui, você vai fazer o seguinte. Vai clicar na log e vai clicar na opção aqui de atualizar, utilizar outra conta. Pronto, ó. Chegando aqui na sessão do Office, ele vai pedir para você iniciar uma conta. Aqui, você vai abrir o bloco de notas. Vai colar o e-mail que criaram para você. Você cola o e-mail aqui. Eu vou estar colando o meu e-mail. Vou clicar em seguinte. E agora, vai pedir a minha senha. Lembra da senha que a gente criou? Você vai colar ela também. Vou copiar ela aqui. A senha da conta do Office. E vou colar. Cliquei em colar. Iniciar a sessão. Pronto. Após isso, eles vão pedir uma ação necessária. No caso aqui, eles até pedem para eu estar baixando o Microsoft Authentication. Authentication, eu já pedi para vocês fazerem o download. Vou clicar em seguinte. E agora, você aguarda. E pronto, ó. Vai carregar. Vai vir para essa tela aqui de meu login. Aqui, você clica em seguinte. Clique em seguinte novamente. E vai aparecer um QR Code aí para você estar utilizando. Aí, como é que eu faço aqui no meu Android. Agora, pessoal. Voltando aqui para o Android. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar nesse mais. E vai clicar na opção aqui, ó. Conta pessoal. E aqui, você vai ter que clicar na opção. Leia um código QR Code. Pronto, ó. Abriu a câmera. Agora, eu vou estar movimentando aqui a câmera. Ter cuidado também para não. Pronto, ó. Vou estar movimentando a câmera. E agora, basta eu mirar o QR Code na câmera aqui do aparelho. Do celular. Pronto, ó. Atualizou. Vocês observam que está carregando aqui no Android. Só precisa mirar uma vez. E pronto, ó. Por enquanto, já acessou a conta. Só que para isso, vamos voltar aqui para a tela do PC. Que aqui, precisa ainda clicar em seguinte. Agora, vocês observam que na tela do PC, está pedindo para digitar um código. E aqui, você tem que digitar o código da tela. No caso aqui, ó. Na tela está aparecendo o número 19. Eu vou estar digitando o número 19. E clico em sim. Aqui em cima. Aí, vai pedir minha autentificação. Vou estar colocando minha digital. Vai carregar. Na tela aqui do PC, já fala que já foi autorizado. Você só clica em seguinte. E concluído. E pronto. Agora, você aguarda carregar aqui a tela do Office. E pronto, ó. No Android aqui, a gente já encerrou. Vou estar fechando aqui o vídeo do Android. Vamos voltar aqui para a tela do PC. E aqui na tela do PC, pessoal. Vocês observam que já apareceu aqui as mensagens de bem-vindo ao Microsoft 365. Você só clica na setinha aqui para concluir. Vai clicar no X aqui do Next. E como é que eu faço a instalação dos programas? Para não ter nenhum risco de você clicar em alguma coisa errada. Você vem com o botão direito e vai em traduzir para o português. Após você traduzir novamente, você vem em instalar aplicativos. E dá um clique nessa primeira opção. Após isso, ó. Já vai automaticamente instalar um executador. Um programa que vai executar a instalação do Office. No caso aqui, você vai clicar nesse programa. Vai aparecer uma tela preta aí para vocês. Vou clicar em sim. Vai começar a instalação dos programas aqui do Office. E agora basta aguardar, viu? Vamos aguardar aí. Sem nenhum problema. E aqui vai ser um pouco mais demorada, pessoal. Porque conforme o seu PC, isso aqui deva demorar bastante. Então a gente vai estar dando um corte aqui no vídeo para não ficar muito extenso o vídeo. E depois a gente volta. Pronto, pessoal. A finalização aqui já foi finalizada. Já apareceu dizendo que o Microsoft Office já está completamente instalado no meu PC. Agora ainda está na tela aqui pedindo para aguardar. Vamos ver aqui, ver se completa a instalação. Não saiu essa tela branca. Apareceu de novo. E agora sim, foi confirmado. Vou clicar em fechar. E agora a gente vai abrir aqui, fazer um teste. Vou estar utilizando aqui. Vocês observam. Eu vou mostrar aqui os programas que vieram. Vem o Excel, Word, PowerPoint, Outlook, OniNot, Publishing, o banco de dados da Microsoft. Vem o Skype. E tem o Outlook também, que não apareceu aqui. Veio também o OniDrad. Pronto, Outlook. Pronto. Eu vou abrir aqui o Word mesmo, só para fazer um teste, para dizer que está funcionando. O Word vai vir em inglês. No entanto, a gente também vai fazer um vídeo aí de como a gente está traduzindo todo o Office. É para você estar utilizando ele totalmente no inglês. E se esse vídeo ajudou vocês aí, já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente a bater aí um no card de inscrito. Valeu e até a próxima. E é nóis. E é nóis.